Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos lá! Mais um vídeo da minha história e hoje nós vamos falar como foi o meu primeiro emprego. Espero que vocês curtam aí a parada, falou? Então taca a vinheta aí! Rapaziada, vamos lá! Como eu quero falar sobre a respeito do meu primeiro emprego? Meu primeiro emprego que eu tô falando é aquele que o cara começa trabalhando carteira assinada, o cara vai lá, assina tua carteira, aí papá, tapou, você recebe todos os benefícios que tem que receber e aí eu vou falar mais ou menos como foi que tudo ocorreu. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada em 2000, no ano de 2000, se eu não me engano, eu tinha 17 anos. Ainda tava aí a minha lista, eu era menor de idade, eu acho, 17 pra 18. E nessa época eu já trabalhava, mas não trabalhava registrado, né, de carteira assinada e tal. E aí eu resolvi achar uma vaga pra mim no mercadinho onde meu pai mora, lá perto onde meu pai mora. É, e que, por sinal, é longe pra caramba de casa, lá no Japim, e eu moro na Zona Leste. Eu levei meu currículo lá e tal, aí ele me chamou, ó, mas eu... Só que eu trabalho, eu moro longe, né, e tal. Falei, eu moro longe, mas acho que dá pra mim trabalhar. Só depende disso, eu quero me contratar. Ele falou, tá bom. E eu comecei a trabalhar lá como balconista naquele mercadinho. Era um mercadinho pequeno, de conjuntozinho e tal, bem legal. E eu comecei a trabalhar lá como balconista. Cara, só pra vocês terem uma ideia, o mercadinho ele abria às 6 horas da manhã lá no Japim. De ônibus pro Japim, daria mais ou menos uns 30 minutos. Dependendo, né, mais ou menos uns 30 minutos. E nessa época, não existia, não tinha lotação lá pro estúdio 5 e tal, que seria ideal também. Andava um pouquinho mais, ia no caminho, ia ser um pouco mais rápido. E não tinha, cara, lotação pra lá. E eu pegava o busão. Detalhe, se eu chegasse na parada às 5h20 eu já tava atrasado. E cara, na boa, eu me atrasava pra caramba, um monte de vezes eu cheguei lá atrasadão. E foi legal, uma experiência boa. Na época, quando eu comecei a trabalhar lá, o salário mínimo era de 130 e poucos reais. Aí eu ganhava um salário comercial de 136, se eu não me engano, aí era uns 4 ou 5 reais um pouco a mais, né. Salário mínimo de 135 reais, 130, 30, 31 mais ou menos o salário mínimo era. Eu ganhava 136 reais na época, que era o salário mínimo da época, né. Que era o salário comercial no caso. E eu comecei a trabalhar lá, tinha legal, só que meu objetivo não era ficar muito tempo, né. Ah, não quero trabalhar muito tempo aqui não. Ficou 4 anos na minha vida lá. 4 anos trabalhando lá no Valdir. Foi legal, porque adquiri experiências boas de responsabilidade, adquiri experiências de não faltar trabalho, que eu faltava pra caramba. Adquiri experiências que hoje eu olho. Meu Deus do céu. Desculpa. Caramba, quase eu vacilo. Eu gelei. Mas vamos lá. Porque eu passei da dobrada. Eu nunca mais tinha vindo por aqui. Então vamos lá. Então adquiri experiências boas, cara. Adquiri experiências que me fizeram crescer, né. E aí eu... Eu gostei muito. Foi uma coisa bem legal. Eu saí de lá não porque me deu minhas contas, mas eu pedi as contas porque eu arranjei algo melhor. Né. Algo a mais do que como balconista. Porque querendo ou não, ali não havia um futuro, né. Ali era um trabalho pra que eu pudesse conhecer um pouco do que que é experiência de trabalho. Ali era um emprego pra que eu pudesse adquirir experiência de saber lidar com a responsabilidade. E foi o que aconteceu. Né. Eu fiquei quatro anos lá. E quando eu saí de lá, já fui pra outro emprego. E aí foi quando o negócio desencantou, mano. E foi graças a Deus aí. Fiquei um tempinho parado em dois anos mais ou menos sem trabalhar. Acho que não um ano. Um ano sem trabalhar de carteira assinada. Mas aí desde lá, graças a Deus, Deus sempre abriu as portas pra mim. E me deu essa... Essa chance, né. De poder trabalhar. E me deu... Ai! Caramba, eu vi uma folha bem numa viseira. Se tivesse de viseira abaixada, eu tinha acertado. E me deu a... A saúde que eu tenho pra que eu pudesse... Pra que eu possa hoje tá trabalhando. Ganhando meu salariozinho. Não é muita coisa, mas graças a Deus é honrado. Não é muita coisa mais... É de onde eu tiro o sustento da minha família. Né. Não entendi tio. Porque você parou. E... É isso aí. Né. É um videozinho rápido falando um pouco sobre... Como eu arranjei meu primeiro emprego. Foi assim. Tio, tio, quem tá fazendo a rotatória é o que tem preferência. É abençoado. Então... Então é isso, rapaziada. Esse é o videozinho. Mais um video do canal, graças a Deus. Obrigado aí, galera, por tudo que vocês têm feito na minha vida. Por tudo que vocês têm colaborado no canal. Eu quero pedir perdão aí da galera que eu não ando comentando no canal da galera. Porque... A minha internet não tá legal. Pra subir um video tá demorando pra subir. Demora quase 12 horas. É que eu tô sem internet, na verdade, né. E eu tô... Dando jeito de compartilhar a internet dos outros. A internet não vem bem. Às vezes chega ruim. Mas aí a gente faz o que pode. Eu não vou deixar o canal morrer. O canal aí vai tá sempre nativo. De moto, sem moto. De busão. A pé. E é isso aí. Beleza, rapaziada? Então aí eu peço que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus os guarde, os proteja. Se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal aí. Pra você ficar... Atualizado. Dá um likezinho. Se não gostou, pode dar um dislike. Escreve no comentário o que você não gostou. Pra que a gente possa melhorar. E... É isso aí, rapaziada. Fiquem todos com o papai do céu. Um abração bem apertado no coração. Valeu? É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.